Fala oi! Oi! Olá! Olá! Coisa linda! Cacaca! 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 Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, gente, depois de um ano e quatro meses, finalmente eu vim gravar esse vídeo pra vocês. O meu relato de parto. E aí, gente, como é difícil eu conseguir gravar um relato de parto com uma criança. Eu já tentei três vezes e não consegui. E, finalmente, agora, com um ano e sete meses, que eu sei que eu consegui gravar esse vídeo. Tudo começou uma semana antes do parto. Eu comecei a ter uma disposição incrível. Eu poderia correr a maratona, que tava tudo tranquilo pra mim. E depois disso, quando eu comecei a ter uma disposição, eu comecei a ter uma dor de barriga incrível, assim. Terrível. Mas foi coisa de um dia, assim. Aí passou. Aí, quando foi na quinta-feira, eu comecei, começou a descer o tampão. E falavam pra mim que era uma colherzinha, mas o meu, dela bem que tinha um copo. Assim, literalmente, um 200ml conseguia, tá? Ficou saindo aquele tampão. A quinta inteira e a sexta. E eu fiquei, gente, seu negócio não vai parar de sair mais não. Fiquei inesperada. Fiquei, gente, tá começando coisa estranha. Não é possível. E aí, tá tudo bem. Eu deixei passar. Aí, quando foi no sábado, a tardazinha, eu comecei a sentir umas cordas bem leves. Aí eu falei, ah, não deve ser nada demais, assim. Tá tudo bem. Aí, conforme foi chegando a noite, ela foi aumentando, mas nada, assim, muito significativo, não. Quando chegou, mais ou menos, meia-noite, aí elas aumentaram mais um pouquinho, mas também não era nada demais. Mas elas chegavam, assim, eu tentava dormir, aí elas me acordavam, me acordavam de novo, me acordavam, até que chegou de manhã. E aí, eu levantei logo, porque eu tava cansada de ficar na cama e tentando dormir, não conseguia. E aí, eu fui tomar café e tal, e elas começaram a vir um pouquinho mais retinadas, de cinco por cinco minutos. Aí, já era uma dorzinha um pouquinho mais forte, mas ainda não era nada demais, assim, super suportada, muito tranquila. Até que eu achei que eu não ia parar naquele dia. Então, aí, né, no caso, já era domingo, né? No domingo, começou as dores mais fortezinhas, assim, na horária do café da manhã. Aí, na hora do almoço, já tava um pouco mais forte, já era, assim, um pouquinho difícil fazer alguma coisa enquanto eu sentia dor. Aí, eu tava almoçando, e aí eu sentia aquela cólica, assim, bem forte, e aí eu parava, respirava fundo, passava, continuava, entendeu? Então, mas tudo bem. Aí, eu fui levando, falei, aí, chegou de tarde, e eu falei, gente, não vai dar, eu vou ter que ir pro hospital hoje. Aí, todo mundo, não, gente, não vai acontecer agora, não. Eu falei, gente, vai, tá bem forte. Aí, beleza, mas como eu tava tão tranquila, mantendo a tranquilidade, as pessoas estavam achando que não ia, né? Mas eu sabia que era o que seria o dia, sabe? Eu tinha esse pressentimento. E aí, quando foi quatro horas, eu falei, gente, chama a ambulância que eu preciso ir. Chegando lá, eu cheguei cinco horas lá, e aí, eu fui rapidamente atendida. Eu fui pro hospital Leila Diniz, aqui no Rio de Janeiro. E eu fui rapidamente atendida, passando pelo médico. Aí, eles fizeram o toque, eu tava com três centímetros de dilatação. Aí, eu falei assim, olha, eu vou te mandar pro cardiotoco, pra ver se, quando você sai de lá, se tiver com mais dilatação, a gente tinha o perno. Aí, eu falei, tá bom, tudo bem. Aí, eu fui lá fazer o cardiotoco. Aí, a gente fazia que tava um pouquinho mais forte, já era assim, eu não conseguia falar com ninguém, já. E, quanto vinha, quanto é só, né? E tava já mais de três em três minutos, mais ou menos. Aí, quando tava quase acabando o cardiotoco, a minha bolsa estoura. Aí, cai aquele líquido quente, muito quente. E, aí, as cólicas, tipo, saiu de cólicas, virou uma contração muito forte. Muito, muito, muito forte. E, aí, hoje, eu falei, meu Deus, eu vou parir. Eu tava, gente, pelo amor de Deus, chamou o médico que vai nascer, vai nascer agora. Tipo, não pode esperar. E, aí, beleza. Aí, eu voltei lá ao médico. E, aí, ele me examinou e, em uma hora, eu evoluí quatro centímetros. Eu tava com sete centímetros de dilatação. E, ele falou, não, então, vamos internar você. E, me levaram até lá. Aí, eu coloquei uma roupa. A roupa do hospital, tudo bonitinho. E, aí, eu entrei pra minha sala. Ficou lá sozinha. Só eu e o meu namorado. Aí, eles começaram a aumentar, aumentar. Sabe? Num nível, assim, que eu já não sabia mais conversar com ninguém. E, ele fazendo muita massagem. Pra ver se melhorava. E, aí, então, finalmente, eles conseguiram liberar o espaço onde tinha a banheira. Porque eu queria ter uma parte dentro da água. E, porque eu soube, eu vi muitas meninas falando que o parque era excelente, muito bom. Sabe? E, realmente, é incrível. Se você puder, se tiver o seu alcance de ter um parque dentro da água, escolha o parque dentro da água. Confia em mim. É o melhor parto de todos. Quando eu entrei na água, eu tava com uma dor que eu não conseguia conversar com ninguém. E a dor virou nada quando eu entrei. Ficou quase nada, sabe? Era uma dor tão pouca que eu não dava nem pra dizer que era dor. É comparado ao que eu tava sentindo antes. E, aí, eu fiquei mais questão de uma hora dentro da banheira. E, quando foi nove e dez, o meu bebezinho nasceu. Eu vou deixar um montão de fotos aí do parque pra vocês verem. O meu bebezinho nasceu com três quilos e quinta e cinco. Cinquenta centímetros. Coisa mais linda e fofa desse mundo. E, é isso, gente. Esse foi o meu relato de parque. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que eu tenha ajudado pelo menos uma pessoa a escolher um parque diferente. E, é isso, gente. Fica com Deus. Deus abençoe o meu bebezinho de vocês. Um beijo. Tchau.